Seja bem-vindo ao nosso Culto Online. Estamos muito felizes de recebê-lo aqui hoje. Se essa é a primeira vez no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativando as notificações, para ficar por dentro de toda a nossa programação. Se você já nos acompanha por aqui, não deixe de compartilhar essa mensagem. Tudo pronto? Prepare-se com fé para o que Deus vai falar ao seu coração. O nosso Culto Online vai começar. Amém. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé nesse momento? Vamos estar fechando os nossos olhos, falando com o nosso Deus. Soberano e eterno Deus, nosso Pai, querido e amado que está no céu. Nós queremos dar graças ao Teu nome, Senhor. Nós queremos Te agradecer pelo privilégio de poder estar na Tua casa, de poder entrar em Tua presença, Senhor, em oração, através dos louvores. Nós queremos agradecer a Ti, porque a prouve ao Senhor nos manter de pé nesse dia chamado hoje. E nós temos motivos, Senhor, para Te glorificar, para Te exaltar, para dizer que somente a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e exaltação. Toma, Senhor, a primazia deste culto, a direção, controle de tudo que vai acontecer neste lugar. Recebe, porque a estrela deste lugar é o Senhor Jesus. A honra e a glória e as honrarias nós ofertamos ao Senhor nesta noite. Cada aplauso e admiração nós direcionamos ao Senhor nesta noite. Pai, ao paz que apresentamos a vida do pastor Hamilton, da pastora Andréa, de Karen, Senhor, a sua família em Tuas mãos. Pedimos ao Senhor que estenda a Tua mão, Senhor, e continue sustentando os Teus filhos, meu Pai, aqui neste lugar. Continua dando a eles graça, ousadia e unção, para que ousadamente eles exerçam o chamado que o Senhor fez a eles nesta terra, para conduzir o rebanho que o Senhor confiou a mão dos Teus filhos. Continua dando a eles estratégias de guerra. Continua abrindo a visão espiritual. Restaura-lhe a saúde, meu Pai, da saúde física, mental, da saúde espiritual. Que todas as áreas da vida da nossa liderança, seja contemplada pela Tua provisão e restauração. Pai, abençoa os Teus filhos, seja conosco nesta noite de cura e libertação. Pai querido, que cada pessoa que deixou o Seu lar, anseando buscar a Tua face, desejoso de sentir a Tua presença. Buscando renovo, que nesta noite o Senhor venham ser impactados, venham ser tocados, venham ser curados e libertos pelo poder da Tua presença. Fica à vontade neste lugar, recebe Jesus a honra, recebe a glória, recebe o louvor, recebe os nossos aplausos, em nome de Jesus. Amém. Se é pra Jesus, você pode aplaudir mais forte aí, irmão. Aplauda mais forte ao Senhor Jesus, a estrela desse lugar. O nosso Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Foi muito fraco. A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja. Amém. Saúde essa pessoa abençoada que tá do seu lado aí. Dê um sorriso pra essa pessoa. Diga que bom, meu irmão, que você tá aqui nesta noite pra adorar e exaltar o nome de Jesus. Como é bom poder tá aqui pra adorar o Senhor. Como é bom. Você veio aqui nesta noite adorar o nome do Senhor Jesus. Levanta a sua mão assim. Você veio adorar? Você veio adorar o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pois creia, meu irmão. Ele tá aqui presente nesse lugar. Ele tá procurando corações abertos, dispostos. Bata no seu peito assim e diga, Senhor. Abra a sua boca e diga, Senhor. Eu abro. Eu abro. O meu coração. Eu abro. A minha vida. Para que o Senhor possa falar comigo. Possa me usar para que o teu nome, para que o teu nome seja engrandecido e exaltado para todos sempre. Todos sempre. O Senhor quer lhe usar, querido. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei qual é a sua trajetória até aqui. Mas eu sei que a obra do Senhor está aberta. As portas da casa do Senhor estão aberta para aqueles que verdadeiramente querem ser usados pela presença do Senhor nesse tempo. Só aqueles que não querem, não serão usados pelo Senhor. Mas se você deseja, bata no seu coração e diga, acha em mim, Senhor. Acha em mim um coração que quer ser usado pelo Senhor. Por isso que o Senhor te levante, que o Senhor te erga. Levanta-te. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te. O Senhor quer te usar na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na escola. Aonde você pisar a planta dos teus pés, irmão. Creia que Ele estará contigo. Ele estará contigo. Por isso vamos declarar. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor. Pode me usar, fica à vontade. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Nós te adoramos, amado. Te adoramos, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Adora, Senhor. O Deus, rodeado de glória. Levanta a sua voz ao Senhor. És adorado. Vinte e quatro horas e o ser afim são. Santo, santo, incansável és. Santo, santo. Eu, um homem tão falho, que ti, em puros lábios, o que o Deus tão grande, assim, viu de importante em mim. Então me torna com essas praças do altar, que me transforma, vem, me purifica. Então me torna com essas praças do altar, que me transforma, vem, me purifica. Então me torna com essa praças do altar, que me transforma, vem, me transforma, vem, me transforma, vem, me transforma, vem, me transforma. Como dizer não, para o teu chamado, que me transforma, vem, me transforma, vem, me transforma. Para o teu chamando, se me desce um são, para ser usado, para a tua glória. Somente pra Tua glória Declare! Então me toca com essas braças O altar que me transforma Vem me purificar Então me toca com essas braças O altar que me transforma Vem me purificar Eis-me aqui Estou disponível Então usa a mim Vem me exclusivo Só pra Te servir Envia a mim Como dizer não Como dizer não Para o Teu charmo Se me deste um som Para ser humano Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Você vai declarar que você é a geração eleita Quem é a geração eleita do Senhor aí? Levanta a sua mão assim bem alto Vamos dizer Eis-me aqui, Senhor Geração eleita Esse aqui Sacerdócio real Esse aqui Como exclusivo de Deus Esse aqui Nação santa Geração eleita Esse aqui Sacerdócio real Esse aqui Como exclusivo de Deus Esse aqui Nação santa Essa igreja declara O Senhor está ouvindo o teu louvor O teu clamor Oh Jesus Somos exclusivos Para ti Senhor Eu vim aqui Todos juntos vamos declarar Como diz irmão Para o teu chamado Para o teu chamado Somente pra tua glória 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 Oh Que as vozes Do medo Do desespero Do desespero Da angústia Tem soprado no teu ouvido Do teu irmão Irmão Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei É E Jesus E Jesus E Jesus Dormindo naquele barco Ao despertar Disse Aqueta-te mar Aqueta-te vento E o mar e o vento Se aquetaram Esse é o nosso Jesus Ele é o teu Pai Ele é o teu Pai Aquele que cuida Que zela Ai de quem tocar No servo do Senhor Você tem um Pai Que cuida de você Irmão Não tenha medo Não esmureça Levante a sua cabeça Meu querido Você tem um Pai Grandão lá em cima Você tem um Pai Que cuida Que zela Ah Essa tempestade Não é nada Que você tem um Pai Que você tem um Pai Que pode O teu Pai pode E Ele tá dizendo Pra você Não tenha medo Não tenha medo Eu estou contigo Eu te sustento Eu te levanto Se tiver fome Ele te dá de comer Se tiver sede Ele te dá de beber Ele é o teu Pai Ele é o teu Pai Ah Senhor Obrigado por ser o nosso Pai Fale com teu Pai Aí no teu lugar Irmão Agradeça a Ele Pela tua saúde Pela tua vida Pela tua casa Pela tua família Abre a sua boca E comece a agradecer ao Senhor Ele tá contigo Ele veio aqui hoje Ao teu encontro O que é que você quer Que Ele faça Ele tá aqui pra te abençoar Por isso adore a Ele Se entregue completamente Ah Senhor Te adoramos Paisinho Nós te amamos Senhor Te amamos Não merecemos Esse amor Não merecemos Essa graça Esse favor E merecido O Senhor É um Pai Tão bom Senhor Segura Nossa mão Nessa noite Nós te adoramos Pai Adora o Senhor Adora o Senhor Abre o seu coração Se entregue Nessa hora Ele tá aqui Recebendo teu louvor Amor Amor Aleluia 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 E a Santa e a Glória Obrigada Muitos me conhecem Pelo nome Muitos me conhecem Só de ouvir falar Alguns são de perto E outros de longe Com licença eu vou Me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz no fim do túnel A força quando a sua vai E se precisar E se precisar É só chamar Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou meu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Sabe quem eu sou Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolher Eu sou o único que escolheu ficar Amigo confidente O pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecido como Yeshua O pão da vida, Jeová, Rafa Eu sou a luz no fim do túnel Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou a luz no fim do túnel Eu vou intimidade Eu sou a luz no fim do túnel Eu sou a luz no fim do túnel Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou meu pai É só chamar Eu sou religiosidade Eu tenho intimidade Eu sou teu pai É só chamar Ouça isso Eu sou teu pai É só chamar 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 Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só chamar Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Glória a Jesus Glória a Deus Aleluia, amém Os irmãos podem se assentar Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Deus, amém Quero saudar você também que está nos visitando aí Pela primeira, pela segunda, pela terceira vez Quero dizer que seja bem-vindo em nome de Jesus ao nosso meio, amém Glória a Deus, amém Você pode se colocar de pé mais uma vez Em nome de Jesus Amém Feche seus olhos no seu lugar Nós vamos estar fazendo um momento de oração De clamor ao Senhor Feche seus olhos Deus, esse é o seu momento com o teu pai Nós acabamos de cantar aqui, ouvindo Que nós temos um pai que cuida de nós Esse é o teu momento, não sei se você já falou com ele hoje Com o teu Deus, com o teu Senhor Como nós precisamos dele Como nós precisamos da presença do Senhor para permanecer Por isso fale com Deus aí no teu lugar, meu irmão Fale com o Senhor Da maneira que você fala Com Ele Sem formalidade Muitas vezes sem palavras bonitas Se você quiser chorar Esse é o seu momento com Deus Esse é o teu momento com Ele Peça a Ele força Peça a Ele coragem Peça a Ele, Senhor Não me deixe desistir Ah, Espírito Santo Sabemos que o Senhor está aqui em nosso meio, amado Ah, o Senhor só precisa de corações dispostos A ouvir a tua voz tão suave, tão doce Meu amigo, Espírito Santo Queremos ir mais fundo nessa noite, Pai Queremos mergulhar nessas águas Águas vivas que brotam do trono de Deus Mergulhe nessas águas nessa noite Águas que curam Águas que libertam O Senhor tem libertação Tem cura pra tua alma nessa noite Em nome de Jesus Na autoridade do nome de Jesus Eu oro pela tua vida, meu irmão Seja livre Seja livre Seja livre da opressão Seja livre dos transtornos Seja livre dos medos Seja livre das doenças Seja livre das enfermidades Nós declaramos nessa noite Espírito Santo Espírito Santo de Deus Declaramos liberdade em tua presença, Pai Que todas as cadeias, prisões, correntes Caiam agora na autoridade do nome de Jesus Na autoridade do nome de Jesus Senhor vai tocando na saúde Cada órgão do nosso corpo Vai tocando nessa noite Vai trazendo cura Vai trazendo, Senhor Cura na alma Cura na mente Vai trazendo paz, sossego, alegria Tira a inquietação das nossas almas Oh, Espírito Santo A tua palavra diz Aquetai-vos E sabei Que eu sou Deus Aquetai-vos E sabei Que eu sou Deus Eu sou Deus E fora de mim não há outro Fora de mim não há outro Não há outro Não há outro Como o nosso Deus Deixa Ele te tocar nessa noite, irmão Aonde tá ferido Aonde tá machucado Aonde tá doendo Deixa Ele tocar O toque do Senhor não traz dor O toque do Senhor Traz cura Traz restauração Nós queremos ir além nessa noite, Senhor Queremos ir além Mostra-nos a Tua face Mostra-nos a Tua vontade Queremos nos alinhar Queremos nos alinhar contigo, Pai Esse é o ano da restauração Começa a Tua obra em nós, Pai Começa a Tua obra em nós, Senhor Queremos ser mudados por Ti Obrigado, Pai Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado Tem nos dado força e vigor Pra fazer Tua vontade Eu abençoa a vida de cada irmão Eu abençoa a vida de cada irmão e irmã que está aqui Do alto da cabeça até a planta dos pés Declaramos a eige do Teu Espírito Santo sobre nós Somos do Senhor, Pai Obrigada por tudo, Senhor Te agradecemos e Te exaltamos E Te aplaudimos Por tudo que o Senhor tem feito Em nossas vidas Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Você pode se assentar Glória a Deus Chegou o momento de estarmos dizimando E ofertando na casa do Senhor Você que está aqui Trouxe Seu dízimo, Sua oferta Esse é o momento de você estar devolvendo O que o Senhor tem feito na Tua vida A Palavra do Senhor diz Que Deus ama o que dá com alegria Por isso que haja alegria no Teu coração Ao entregar ao Senhor Não só o Teu dinheiro Mas a Tua adoração O Teu louvor A Tua vida Por isso vamos estar nesse momento Dizimando e ofertando Na casa do Senhor Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Você não faz ideia do que estou fazendo Não tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você mudar Quando lá chegar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda Mas eu lhe pra ver Porque antes do alívio Vem o sofrimento Não permita que essa luta Roube a Sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do Teu jeito Deixa acontecer no Teu tempo Tua manhã não te pertene Só confia em mim Deixa 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 Eu cuidar do Teu sonho Deixa 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 Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você mudar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só enxerga a perda Mas eu lhe pra mesmo Porque antes do alívio Eu tenho sofrimento Não permita que essa luta Roube a Sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no Teu tempo Tua manhã não te pertene Só confia em mim Deixa 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 o Teu projeto comigo Deixa eu cuidar dos Teus sonhos Deixa 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 É o Teu E Eu O Teu Recap O Teu Acontecer no meu tempo No amanhã não te pertenço Só convive Deixa, deixa teu projeto comigo Deixa eu ganhar minhas tensão Mas teus mãos estão te ouvindo Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo No amanhã não te pertenço Só convive Deixa, deixa teu projeto comigo Deixa eu ganhar minhas tensão Mas teus mãos estão te ouvindo Então deixa Glória a Deus Aplauda o nome do Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Estenda tua mão aqui pra frente Pai, te agradecemos Senhor Por cada dízimo, por cada oferta Depositados aqui em teu altar Senhor, e se está no teu altar Está no melhor lugar Pai Por isso em nome de Jesus Nós abençoamos Cada dizimista Cada ofertante da tua casa Pai, estende a tua mão poderosa O Senhor é o Jeová Jirê O Deus da nossa provisão Por isso em nome de Jesus Continua prosperando Senhor Provendo Todas as coisas na vida dos teus servos Continua abrindo portas Na vida da tua igreja Do teu povo Seja com os celeiros da tua casa Meu Pai Continua prosperando Abençoando E sustentando esse lugar Porque foi o Senhor Que abriu essa porta E o Senhor vai continuar Prosperando E abençoando Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Igreja Deixa o Senhor Trabalhar do jeito dele Às vezes O jeito de Deus Trabalhar Não é o jeito Que a gente gostaria Mas a vontade De Deus Ela é boa Perfeita E agradável Amém Abra aí a palavra do Senhor No livro de Jeremias Capítulo 42 O Espírito do Senhor A presença do Senhor É real aqui neste lugar Amém Vamos ler a palavra do Senhor Jeremias exorta o povo A não ir à terra do Egito Jeremias capítulo 42 Então chegaram todos os príncipes Porque de muitos Restaram uns poucos Como veem os teus olhos Para que o Senhor Teu Deus Nos ensine o caminho Por onde haveremos de andar E aquilo Que haveremos De fazer E disse-lhe Jeremias O profeta Eu vos ouvi E eis que orarei Ao Senhor Vosso Deus Conforme as vossas Palavras E seja o que for Que o Senhor Vos responder Eu vou Lo declararei Não vos ocultarei Nada Então eles disseram A Jeremias Seja o Senhor Entre nós Testemunha Da verdade E fidelidade Se não fizermos Conforme toda a palavra Que te enviar A nós O Senhor Teu Deus Senhor meu Deus E meu Pai Oh Senhor Já sentimos A Tua presença Aqui em nosso meio Sabemos que é real A Tua presença Aqui neste lugar Porque enquanto Adorávamos O Teu nome Sentimos o Senhor Fluindo aqui Em nosso meio Queremos agora Colocar diante do Senhor As nossas vidas O nosso coração Senhor Para receber A semente Da Tua palavra Oh Deus Eu quero colocar A minha vida Diante do Senhor A minha coordenação De ideias O meu intelecto E todo o meu ser Eu quero colocar Senhor Cada pessoa Que está aqui Que saiu de casa Precisando De uma resposta Saiu de casa Dizendo Deus Fala comigo Que o Senhor Venha falar Senhor Com poder Aos nossos corações Que os que estão aqui Não venham olhar Para o vaso Que é falho Imperfeito Senhor Mas que venham olhar Para o Senhor Do vaso Porque Teu É o querer E o efetuar Enquanto a Tua palavra Senhor É ministrada O Teu Espírito Tem legalidade Tem liberdade Para trabalhar Em nosso meio Para trabalhar Em nossas vidas Senhor Para endireitar Aquilo que precisa Ser endireitado Porque é o Teu Espírito Que convence-nos Do pecado Da justiça E do juízo Fica à vontade É o que nós Te pedimos Em nome de Jesus Amém Igreja Quando eu estava Lendo a palavra Do Senhor O Senhor Me fez pensar Da seguinte maneira É natural Que quando Um ano Finda-se E o outro ano Inicia-se A gente faz Um balanço Da nossa vida Da nossa trajetória E a gente começa A buscar Algumas direções A gente começa A planejar A projetar A gente começa A ver O que não deu certo No ano Que se passou E aí agora A gente vai lutar Para que No ano Que a gente Está inserido No ano Que a gente Está vivendo As coisas Sejam melhores Do que A do ano Que passou E eu lendo Essa palavra Que o Senhor Falou muito Ao meu coração Igreja E eu perguntava Deus E por que será Que passamos Tanto tempo Frustrados Por que que a gente Sonha tanto No início do ano A gente projeta Tanto No início do ano A gente faz Votos No início do ano A gente diz Olha eu orei pouco No ano de 2023 Eu busquei pouco No ano de 2023 Agora no ano De 2024 Eu vou ler A Bíblia toda Eu vou começar A ler a Bíblia E eu vou terminar De ler a Bíblia Nesse ano ainda A gente faz Planos A gente projeta E no meio Do trajeto A gente esquece De tudo Que prometeu Para o Senhor E aí eu lendo Essa palavra O Senhor Dizia para mim Eu quero dar Um conselho Para você Minha filha Quer começar O ano bem Quer começar O ano Debaixo Da minha presença Porque eu tenho Vivido os meus dias Assim meus irmãos Eu vivo hoje É o meu hoje É o meu hoje Que está valendo A pena viver Eu não sei o amanhã O que é que me reserva A gente não pode Planejar para o amanhã Seja o melhor Que você pode ser Hoje Seja aquele Seja aquele que busca Hoje Diga para ele Pergunta a ele O que é que a gente Deve fazer Por onde a gente Deve caminhar Jeremias Porque até agora Jeremias O povo Tem sido frustrado O povo Foi dizimado Era um povo Grande Mas agora Há um pouquinho De gente Que está aqui Jeremias Pergunta para Deus O que é que a gente Tem que fazer E o primeiro Conselho Que o Senhor Me deu Foi Não faça Nada Não decida Nada Sem antes Me consultar Sem antes Falar comigo E eu li essa palavra E o Senhor Dizia Tem gente Que vai estar lá E está buscando Uma resposta E o Senhor Está dizendo Para mim Para você Não tome Decisão Nenhuma Sem antes Falar com teu Deus Igreja Não entre Em negócio Algum Se o seu Deus Não te der a val Para entrar Não faça Compras Que Deus Não te autorizou Não te autorizou A comprar Porque os Os planos Verdadeiramente Ele vem Do coração Do homem Mas a resposta Da boca É a de Deus E a Bíblia Vai falar Cerca do meu E do teu coração Que enganoso É o coração Mais do que Todas as coisas Quem o conhecerá Servo de Deus Não anda Guiado Pelo coração Porque o coração Faz a gente Sentir Algumas coisas Que são engano Servo de Deus Deus caminha Debaixo da palavra Debaixo da resposta Da ordem Da direção De Deus E esse povo Estava cansado Porque estava Perdendo a guerra Soldado Não vai para a guerra De qualquer jeito A Bíblia diz Que Davi Antes de descer A qualquer peleja Ele perguntava A Deus Eu desço Eu desço A pelejar Contra esse povo Deus dizia Desce Davi Porque eu já te dei Vitória E ele descia E a vitória Era certa Mas quando Deus Mas quando Deus Dizia Davi Não desce Não Fica Não desce A peleja Não Davi Fica Porque eu não vou Tirar vitória Nisso aí Não Fica aí E Davi Ficava Porque as vezes O fica de Deus É livramento Para mim E para tua alma Meu irmão As vezes A gente faz planos Ah eu vou fazer Assim Assim Mas o Senhor Está dizendo Faça como eu te mandei A Bíblia vai dizer Que Deus vai falar O povo Olha Não desça A terra do Egito E ele está dizendo Para mim Para você Não desça Porque o Egito Não é lugar Que te cabe Mas não Egito Para você É lugar De escravidão É lugar Onde faraó Dominava Sobre a tua vida Mas eu e você Fomos libertos Pelo sangue O Egito Já não nos cabe Mais E olha o que diz A palavra do Senhor Versículo 7 E sucedeu Que ao fim De dez dias Veio a palavra Do Senhor Jeremias Então chamou A Joanã Filho de Careá E todos os príncipes Dos exércitos Que havia com ele E todo Com ele E a todo O povo Desde o menor Até o maior E disse-lhes Assim diz o Senhor Deus de Israel A quem me enviaste Para lançar A vossa súplica Diante deles O que o Senhor Está dizendo Ei Veio buscar Resposta Estava precisando Ouvir Uma resposta Tem resposta De Deus Aqui para mim E para você Porque antes Dessa palavra Falar contigo Falou comigo Porque eu também Estava querendo Tomar algumas Decisões Compartilhei Até com a Presbítera Nete E aí Quando eu li Essa palavra Eu liguei para Nete Falei Nete Minha filha Ela tinha me Dito assim Diana Não faça E eu falei Nete O Senhor Falou comigo Ele disse Fica para mim Fica onde Eu te coloquei Fica com o que eu coloquei Na tua mão Porque às vezes A luta A adversidade A pelejo Gigante O deserto O sol Escaldante Quer fazer a gente Soltar o que Deus Colocou na nossa mão É mais fácil Mesmo Desistir Parar Por causa De alguns falatórios Por causa De algumas situações Mas se quem te levantou Foi o Senhor Fica onde Ele te colocou Não sai do posicionamento Que Ele mandou Você estar Porque Ele garante A presença Dele com você Meu irmão Você não precisa Ter medo de nada E de ninguém Porque quem te chamou E quem me chamou Garante Olha aí O que Ele tem feito Contigo Olha onde Ele Tem te colocado Ele te deu nome Ele te chama Pelo teu nome E olha o que diz A palavra Versículo 10 Versículo 9 E disse-lhe Assim diz o Senhor Deus de Israel A quem me enviaste Para lançar A vossa súplica Diante dele Se de boa mente Ficardes na terra Então vos edificarei E não vos derrubarei E vos plantarei E não vos arrancarei Porque estou arrependido Do mal que vos tenho feito Não temais O rei Da Babilônia A quem vós temeis Não temais Diz o Senhor Porque eu sou convosco Para vos salvar E para vos fazer Livrar das suas mãos E vos farei Misericórdia Para que Ele Tenha misericórdia De vós E vos faça Voltar A vossa Terra O Senhor Está dizendo assim Ei Se vocês Ouvirem a minha voz Presbítera Daiana Se você Ouvirem a minha voz Se você Me obedecer E ficar Aonde eu Te coloquei Eu vou Edificar A tua vida Eu vou Te plantar E não vai ter Quem te arranque E você Não precisa Ter medo Do rei Da Babilônia Você não Precisa Ter medo Das situações Que virão Contra você Você não Precisa Ter medo Do vento Forte Do gigante Das muralhas Que se levante Porque eu Senhor Serei contigo Para te salvar É assim que diz A palavra do Senhor Igreja Por que sair Da posição Por que abandonar O lugar Que Ele Te plantou Por que deixar De mão Aquilo que um dia O Senhor Confiou A você O Senhor O Senhor Está falando Assim nessa noite Se de boa Mente Vocês Ficar na terra Que eu Plantei Vocês Eu Eu vou Edificar Mas Ele Também Está dizendo Que tem rei Da Babilônia Querendo Atormentar O povo De Deus Mas Eu nunca Vi Gente Um servo Guerreiro De Deus Ser Experimentado Na bonança Ser Experimentado No lugar Onde só Tem brisa Sombra E água Fresca Nunca Vi Os servos De Deus Fieis E fervorosos Foram Experimentados Dentro De fornalhas Dentro De cova De leões Nas arenas Foram Experimentados Irmãos Muitos Dele De cabeça Para baixo Outros Estavam Sendo Jogados Em calabouços Outros Dentro De cisterna Maltratado Mas Eu quero Dizer Para você O Senhor Está Dizendo Fica No lugar Que eu Te plantei Porque Se leão Rugir O leão Da tribo De judá Estará Com você Para prover Livramento É melhor É melhor Estar Na terra Que o Senhor Plantou A gente Cheio De gigantes Essa semana Eu ouvi Falar Terra Prometida Era lugar De gigantes É melhor Estar No lugar Cheio De gigantes Você tem Que lutar E matar Ursos E leões Todos os dias Mesmo Do que Estar Em um lugar Que o campo É minado E você Não está Vendo Eu digo Para os irmãos Que quem me vê Cantando Como diz Aquela Amada Que já Dorme no Senhor Quem me vê Cantando Pensa que Todo o tempo Foi só alegria E que nessa vida Eu não tive motivo Para chorar Nunca tive motivo Para chorar Se tem uma pessoa Que chorou E chora Sou eu Deus sabe Das minhas lutas Ele sabe Tudo que eu tenho Passado E eu estava Conversando Ali Ali na cozinha Com os irmãos E foi um ano Os anos Que se passaram Foram anos De prova De luta E a luta Passou Para as bíteras Não Mas eu sigo Crendo Eu não vou Abandonar Aquele Que está Comigo No meio Das minhas lutas Porque no meio De tanta luta Que eu enfrento Ele me dá Sono Para me dormir Eu tenho Paz Gente Mesmo no meio De uma guerra Travada Pensa aí No meio De um tiroteio Quem é Que tem paz Se está dormindo No meio De um tiroteio Eu tenho Porque o Senhor Me deu a paz Que excede O entendimento humano Aí tem gente Perguntando Como é que ela Consegue ainda É porque o meu Senhor Já liberou a paz Que excede O entendimento humano E eu vou adorando E Ele me dando paz Eu vou pregando E Ele me dando paz E quanto mais Eu me entrego Mais Ele derrama É assim a minha vida Resolveu Para a Espítera Não Alguns que são De perto aqui Sabe da minha luta Alguns Dá a mão A ajuda Outros falam Comentam E por muito tempo Eu quis parar E teve um tempo Que eu falei Eu quero parar Senhor Eu estou cansada Mas o Senhor Disse para mim Continua Filha Porque a fé É o firme Fundamento Das coisas Que você não está vendo Mas é a prova Daquilo que você Está esperando E eu estou vendo O meu milagre Começar a desabrochar E vale a pena A gente continuar Meu irmão Fica Fica no lugar Que o Senhor Te mandou ficar Não faça nada Sem o aval de Deus Antes você Precisava de alguém De um sacerdote A Bíblia diz Que antes Para que o pecado Do povo Fosse expiado Para que Deus Falasse Era preciso Um sacerdote Entrar Na presença De Deus Mas Jesus Ele veio E a Bíblia diz Que o véu Do templo Se rasgou De alto Abaixo Nós já temos Livre acesso A Deus O que é que o Senhor Está dizendo Ei Não tome decisão Sem eu falar Que sim Se eu disser Vai Vai Se eu disser Fica Fica Mas não faça Nada Que Deus Não te mandou Fazer Por achar Machismo De alguém Não Deus Ele quer Falar Com você Faça uma Trampanha Você e Deus Põe a tua Cara no pó E diz Senhor Sabe por que? No meio dessas lutas Todas Eu aprendi Gente Eu aprendi Teve momentos Que eu quis usar As minhas armas Teve finais De semanas Na minha vida Chegava sexta-feira Meu coração Já estava Aflito Angustiado Você sabe Que é você Criar Um filho E você Ensinar Para eles Um caminhar E de repente Esse filho Se perder E você Quer direcionar E teve Um momento Na minha vida Que eu pensei Quando der Quinta-feira Eu vou pegar Um remedinho Vou pegar Um diazepam Vou colocar No suco Desse menino Para ele Dormir O final de semana E me deixar Ter paz Só quem Passa por isso Aqui É que sabe Porque eu sei Que tem mães Aqui Que se identifica Com a minha história Mas o Senhor Dizia para mim Não faço não Minha filha Se tu colocar Tua mão Eu tiro a minha E eu disse Deus então Está na tua mão E quando eu entreguei Na mão de Deus Meu irmão Minha irmã É fácil não Porque dá três horas Da manhã Dá quatro horas Da manhã E você se pergunta Onde está esse menino O que é que está acontecendo Você bota o joelho No chão E diz Senhor Vai lá Deus Aonde está Estende a tua mão Livra da morte Fecha a cova Livra das armadilhas Traz de volta Deus E de repente Há um barulho Ali na porta E você que é mãe Sabe A gente só descansa Depois que chega Que vê na cama Deitado Aí você que está aí Fala Poxa Presbítero A Dayana É uma guerreira Guerreira nada Quem me dá força Para me vencer As minhas batalhas É o Senhor Talvez pela minha força Eu já teria desistido Mas eu tenho colocado Todos os dias Como a minha meta diária Eu tenho dito Deus O Senhor Sabe Que os meus filhos A minha casa Herança Do Senhor Eu sei Que o Senhor Vai fazer Cair em si Eu sei Eu sei que o Senhor Luta Luta com o filho E quando a gente Descanse um pouquinho Da luta Porque as coisas Começam a se ajustar Todo mundo sabe Aqui a história Da minha neta Foi uma luta Atrás da outra Mas eu quero dizer Para você Que em todas Essas lutas O Senhor Me deu vitória Quando o homem Disse assim Ei Acabou E era essa música Que o Senhor Ministrava o meu coração Quando a minha netinha Estava lá na UTI Desenganada Pelos médicos Tinha uma música Que o Senhor Falava assim Não acabou Espalharam por aí Que já terminou Que é o teu fim Mas não acabou Se enganou Quem pensou Que a história Afindou Se equivocou Eu vou mostrar Pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Não pense que morreu Que a história Acabou E que você Perdeu Com os olhos Da fé Passe a enxergar Que ainda tem Vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Que as evidências Gritem que é pra desistir Mas Deus está dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí E eu cantava E eu cantava essa música E a mãe da minha netinha ali Camila Guerreira Lá na UTI E eu falava Camila coloca no ouvido dela E aí ela colocava o áudio ali no ouvido de Raquel E teve um dia E teve um dia que o Senhor Disse pra mim assim Vai lá Faz uma vigília lá Eu falei Mila vem pra casa Que eu vou ficar com Raquel Essa noite E a minha netinha Estava entubada Todo mundo viu Eu estava aqui em cima Eu ia pregar no domingo Eu desci essas escadarias Porque Raquel estava tendo uma parada Ela teve três paradas E quando eu cheguei lá Os médicos disseram Não pra mim Mas pra pastora Olha Não resiste Não passa dessa noite E eu me via lutando Com o espírito da morte Gente Dentro do meu quarto Eu dizia Deus Eu não abro mão Eu não abro mão Senhor Leva a vida Raquel E naquela noite Ela foi entubada E eu ligava todo o tempo Pra Camila E Camila Ai tu não sabe Raquel abriu os olhos Entubada E eu disse Glória a Deus E a cada dia A gente tinha um diagnóstico Eu fiquei com trauma Daquele barulho Daquele negócio Daqueles aparelhos Porque dizia A saturação baixou A pressão da neném baixou E a gente ficava ali do lado Mas teve uma noite Que o Senhor me fez Ficar do lado da cama Assim Raquel ali dormindo E eu intercedendo Passei a noite toda Em pé do lado daquela cama E teve uma enfermeira Que disse assim Vó pode deitar Raquel tá bem Mas foi uma ordem Do Senhor Pra que eu ficasse ali E a cada procedimento Irmãos Que só Deus sabe Eu chorava com essa menina Nos procedimentos Que fazia E foi um ano E foi um ano de luta Atrás do outro ano De luta Parece que quando Eu ia respirar Um pouquinho Acontecia mais coisas E o Senhor Também dizia Pra mim assim Ó Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo Que é mal Vem pra morte É pra você É pra você Crescer É pra você Crescer Deus está te ensinando Nem tudo aquilo É pra você Crescer É pra você Crescer Então fica no lugar Que o Senhor Te colocou Ainda que você Tenha que enfrentar Gigantes Ursos e leões Se o Senhor Te plantou Neste lugar Se foi Ele Quem te levantou Meu irmão Deixa o diabo Se levantar Só não saia Do teu posicionamento Porque quem Tá permitindo A prova Na tua vida Entra contigo Aonde tiver Que entrar A morte Por um momento Pensou Que ia triunfar Mas o Senhor Disse É para a glória De Deus Descansa teu coração Minha filha E a cada dia Que a gente orava Eu entendi O processo Porque as vezes Pra Deus Consertar Algumas coisas Trazer de volta Algumas pessoas Ele usa Os processos Da vida Ele usa Algumas missionárias Sabia disso? Que a falência É uma missionária De Deus? A doença As vezes É uma missionária De Deus? É As vezes Ele usa A frustração A falência A situação Difícil Para dizer Ei Eu só estou Te chamando De volta Vem Volta Para o lugar Que eu te coloquei Porque o que eu tenho Para fazer Contigo Nessa terra É diferente Não é o que eu faço Com todo mundo Não A gente vai ser Experimentado Mesmo Vai enfrentar A dor Mas o Senhor Dos senhores Está conosco Ainda que a gente Venha gemer Ainda que a gente Venha chorar Tem uma canção Que diz assim Irmão Edson Com gemidos Que palavras Não pode explicar Cante Ele leva O pai As minhas Quando dobro Os meus joelhos Em meio Ele ouve O gemido Do Meu coração Ó Jesus A ti Confesso Não dá Pra viver Sem sentir A tua presença No meu Senhor Sou eterno Dependente Ser humano Tão Estou de novo Aqui E quero Teu Poder Cante Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho Que chorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque as vezes Não consigo Nem Falar Logo as lágrimas Meus olhos Vêm Como o sinal Que tu Estás Se coloca De pé Diga 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 Oh Jesus A ti Confesso Não dá Pra viver Sem sentir A tua presença No meu Ser Sou eterno Sou eterno Dependente Ser humano Tão Carente Estou de novo Aqui E quero Teu Poder Canta pra ele Ainda Ainda que Pra te servir Jesus Eu tenho Que chorar Te servirei Porque comigo Estarás Sofrer contigo É bem melhor Do que errar Perdoa-me Porque as vezes Não consigo Nem Não é assim Logo as lágrimas Meus olhos Vêm Como o sinal Que tu Estás Neste Lugar Oh Senhor É melhor Ficar no lugar Que o Senhor Está Ainda que Você tenha Que enfrentar Ursos e leões Gigantes Fica Porque ele Garante A tua presença Você não Estará Sozinho Não tem problema Que o nosso Deus não Consiga Resolver Se ele Te chamou Esteja Atento A voz Do Senhor Teu Deus Aquele povo Quis ouvir Deus E o Senhor Falar Pra aquele povo Olha se Vocês de Boa mente Permanecer Na terra Que eu Vos Plantei Eu Vos Edificarei Não há Quem arranque Vocês Do lugar Que eu Coloquei Ele Está Dizendo Que eu Tenho Com você Com você E ninguém Toma Você não Precisa Ter medo Do rei Da Babilônia Você não Precisa Ter medo Da crise Financeira Você não Precisa Ter medo Do câncer Porque ele É senhor De todas As coisas E apenas Uma ordem Tudo Que te atormenta É soprado Da tua vida Mas Enquanto Isso Vai adorando Faça Como esse Porvo Diz Vamos Obedecer Senhor A tua voz Não sairemos Da posição Ficaremos Debaixo Da tua Palavra Porque eu Sei que Há de ter Um bom Futuro Para mim E para você Meu irmão O ano Não vai ser Mais o mesmo É o ano Profético Da restauração Mas existem Lugares Que o Senhor Está dizendo Para você Ei Retome A tua Posição Porque até hoje Você só Sofreu Porque você Abandonou O que o Senhor Colocou Na tua mão E ele Está dizendo Hoje Hoje Volta Para o teu Lugar Você Que abandonou O lugar Por causa De disse Me diz Você Que abandonou O lugar Porque alguém Olhou para você E não deu A paz Do Senhor Você Que abandonou O lugar Porque se decepcionou Com alguém O Senhor Está dizendo Quem te chamou Foi eu Quem te levantou Foi eu Levanta Sai do lugar Que tem limitado A tua visão E se posicione E aguarde O que o Senhor Vai derramar Na tua vida Amém Igreja Receba Essa palavra Porque eu recebi Na minha vida Viu Eu recebi E tenho certeza Que as lutas Podem até Continuar Vindo Mas o General Invicto Vai à minha Frente Vai à tua Frente Você não Será mais Vulnerável Nenhuma presa Fácil Para o adversário Não Porque hoje Aqui em Jerusalém O Senhor Te reveste De poder Para vencer As batalhas Em nome de Jesus Amém Igreja Glória A Deus Quero convidar O presbítero Juarez Para estar Impetrando A bênção Do Senhor Leve Essa palavra Com você Vale a pena Continuar Posicionado Como servo Fiel Do Senhor Amém Glória A Deus Pai seja Com todos Amém Amém Coloque a mão No seu coração Feche os seus olhos Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que o amor De Deus Pai E que as Consolações Do Divino Espírito Santo De Deus Seja com Todos nós E com Todo o povo De Deus Espalhado Por toda Superfície Da terra Vamos em paz Que o Senhor Nos acompanha Em nome De Jesus Poder orar Estamos Despedidos Desse lugar Em nome De Jesus Amém 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 Amém